Bora falar do dia 18 da viagem, dia 5 de dezembro Foi dia de explorar aqui a parte do centro de Naha Então eu vou tentar lembrar tudo o que aconteceu pra contar pra vocês Porque foi muita coisa mesmo O dia começou, né, com trabalho, consultoria Os últimos dias de assessoria aí da Tani, porque a viagem tá chegando Eu combinei com o Teruya, né, então fiquei trabalhando até mais ou menos meio dia E combinei com ele de que a gente sairia pra almoçar e dali a gente começaria o dia de rodar por Okinawa Aí a gente foi num restaurante que ele fala que é super tradicional E ele falou que desde que ele veio aqui a primeira vez, esse restaurante é do jeito que é Só que agora o restaurante tem até menos inglês, então eu acho que o negócio tá ficando famosinho, sabe? Eu comi um... é uma panceta de porco, esqueci o nome em japonês E ele comeu goya-champuru Nossa, que maravilhoso, gente, vocês têm que comer E de lá a gente foi numa sorveteria pra poder conversar também um pouquinho mais sobre a ideia do roteiro que o Teruya tinha pensado E eu falei, Teruya, você tem que me dizer o que é legal comprar de Okinawa pra levar de presente, o Miyagi E o cara sabe o que é tradicional Ele falou assim, cara, você tem que comprar cariuxa Cariuxa é uma blusa típica de Okinawa E ela tem vários significados por trás Ela parece aquelas blusas floridas e super coloridas Só que não é qualquer blusa colorida que é cariuxa E aqui é tão comum que as pessoas usam até pra trabalhar Tipo, ele falou que às vezes você vai num ônibus e aí o motorista tá de cariuxa, sabe? É uma coisa bem diferente E a gente foi na busca em tocava do cariuxa Que eu falei, acho que o Augusto vai gostar dessa camisa Achei a camisa pra ele, mas não vou mostrar Mas vou mostrar aí algumas camisas cariuxa A diferença do cariuxa Para uma estampa loja E aí a gente foi andando pela Rio Adore, com o Saedore e tal E ele falou, pô, vamos passar lá na prefeitura de Narra Porque ele tem uma edificação bem diferente dos prédios aqui de Okinawa Eu falei, beleza Só que no meio do caminho a gente passou por uma fábrica de doce E essa fábrica de doce, ela tem as janelas abertas Pra você ver o processo de fabricação no fundo da loja E o que eu achei mais legal dessa loja de doces É que ela vende os itens de doce unitário Então tipo, às vezes você compra a caixinha Às vezes você não sabe se você vai gostar Então você pode comprar a unidade, montar tipo seu combozinho E depois escolher qual que você quer levar pra casa Então achei isso bem bacana Fora que o processo de fabricação todo ali atrás acontecendo Dá pra você ver tudo, é muito legal E aí a gente veio andando Aí passamos fazendo informação do Pikachu O que que acontece? Tá rolando uma campanha de incentivo ao turismo aqui de Okinawa Junto com o Pokémon Então tá tendo assim, vários ônibus decorados de Pikachu De Pokémon, não só Pikachu Nesse centro de informação tinha um painel do Pokémon Então você podia tirar foto, você podia se vestir Muita coisa do Pokémon E também tá tendo o Monorail decorado de Pokémon Então tem muita coisa de Pokémon pra tentar trazer turismo pra cá Aí a gente veio andando e passamos pela prefeitura de Narra E realmente o prédio é bem legal E aí o Teruia foi me mostrando umas coisas Como ele já fez bolsa aqui de vários tipos Ele conhece várias coisas que tipo, ninguém conhece A parte da edificação do prédio Que o prédio é edificado sob molas Ele tá desconectado da parte externa do prédio Muito legal E também sobre a parte de inclusão Narra foi a primeira cidade a aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo E também tem um grande, forte assim, de acessibilidade Então na prefeitura de Narra tem botão pra pessoas com deficiência visual E aí você vai passando a mão tipo no corrimão E aí ele vai falando o que que tem, descrevendo o local pra você Então bem bacana mesmo Aí a gente saiu de lá e veio pra cá pro terminal E a gente foi saber sobre os passos de ônibus que tem aqui Tá rolando uma campanha também do Kunai De incentivar o turismo tanto interno Tá tendo promoção de passe de ônibus E pra quem apresenta o passaporte, claro que tem mais desconto ainda Então por exemplo, um passe de ônibus é 3.800 não sei o que E aí durante o Kunai tá 2.900 E pra turista tá 2.440 Esse é o passe que eu vou usar hoje Que eu vou pra parte norte do Japão E no outro dia eu vou usar um outro passe Que eu passo de um dia pra vários ônibus locais Que aí eu vou pro sul Aí você dá direito a usar, tipo, vários ônibus Mas alguns ônibus expressos, que é o que eu vou usar hoje, não dá direito Então tem que saber direitinho São muitos passos que existem E esses centros de informação, como esse que eu mostrei aqui atrás Eles geralmente tem desconto Mesmo que às vezes é pouco Mas é desconto em entrada de atração Então você vai, tipo, eu vou pro Churalme Aquário É 200 e aí mais barato aqui do que na porta O lá de baixo, que é o Ryukyumura Tá 100 e aí mais barato aqui Então assim, tem desconto, sabe? Pra quem compra nesses centros de informação ao turismo Aqui é um shopping, é o Opa É um shopping novo em cima do terminal de ônibus Tem uma Daiso aqui, gente É pra sei lá, comprei uns negócios que eu tava precisando Tarnel E aqui também tem a biblioteca de Okinawa Pública E que lugar lindo, gente Pena que não dá pra gravar Não podia gravar nada lá dentro Estrutura incrível, incrível Dou vontade até de estudar Saímos daqui, pegamos o monorail Fomos lá de novo pra outra ponta da Kokusai Dori Que o Teru ia querer me mostrar um destino Pra eu levar vocês no Terça Samurai dessa semana Eu queria mostrar algum lugar diferente E ele falou Tem um lugar muito legal no final da Kokusai Dori Que é um lugar de cerâmica Falando aqui Ah, te matou Ele gosta de te matar Já tava tudo fechado pelo horário, né Ele, mas aí você pode mostrar aqui Esse destino pro pessoal conhecer também Quando a gente saiu dessa vila de cerâmica Vocês não tem noção do vendaval e chuva Que a gente pegou Eu olhei o Teru e ele tava tão descabelado Só que Teru, esse tudo tá descabelado Eu não quero nem me ver Aí a gente foi comer E aí a gente falou O que a gente vai comer? Ele bora no izakaya Eu falei bora Aí ele falou Cara, tem o izakaya aqui de Gyoza aqui perto Que eu sempre quis ir Porque o homem falou Que era muito bom E eu nunca fui Então vamos lá Aí a gente foi pro cara O negócio era bom mesmo Temos de Gyoza No vapor Gyoza Yaki Gyoza Fritinho Ulon Cha Tô bebendo suco de manga De Okinawa Recomendo E lá tem Também Rodai Nami Rodai Ou seja Você paga 1.500 ienes Pra 8 pratos diferentes Por pessoa E no Nami Rodai Você paga 1.500 Também por 75 minutos De bebida liberada Pra quem bebe e come muito Vale a pena Mas tipo A gente comeu e bebeu O que a gente queria E deu Uns 1.300 ienes Pra cada um No total Comida e bebida Então assim Pra gente Ficaria mais que o dobro do preço Se a gente tivesse pegado O Nami Rodai E Também Rodai juntos Então não compensaria E gente Experimentem O suco de manga Daqui Inclusive Esqueci Quando a gente tava aqui no Opa A gente passou também No Starbucks Que ele falou Cara tem um Frozen de manga No Starbucks Aqui de Okinawa Que ele falou É muito bom Você tem que experimentar E a gente que ela experimentou Esse Frozen é 600 ienes Não é barato Starbucks aqui no Japão Não é barato Eu já falei pra vocês Mas vale a pena Vocês experimentarem Essas bebidas Que são típicas De alguma região Ou sazonais E tem bastante aqui também Voltei pra hospedagem Fui tomar banho E tal E trabalhar mais um pouco E começar o dia de hoje Então Até amanhã Acompanhe os stories Pra vocês ficarem sabendo Tudo que tá rolando Aqui no Japão Então até a próxima Tchau né